No dia 28 de maio, a tradicional feijoada marcou a abertura do calendário de eventos da Folha, promovendo mais uma edição do maior evento socioempresarial do interior do Estado. E a homenagem ao centenário de Chacrinha foi marcante. Tanto sucesso se converteu em solidariedade com a doação de 660 cestas básicas trocadas pelos convites da feijoada, ajudando a 16 entidades filantrópicas de campos. No dia 1 de novembro, a Folha abriu suas portas para a realização do concurso da escolha da logomarca símbolo da celebração de seus 40 anos. E o publicitário Guto Leite foi o vencedor da disputa. Ainda em novembro, no dia 7, já na contagem regressiva para o 40º aniversário, a Folha realizou no Teatro Trianon seu tradicional show de fim de ano com o cantor Simoninha. O produtor cultural campista Danilo Santos de Miranda foi o agraciado com o troféu Folha Seca. Obrigado.